Música Quero tomar um beijo para o estar do meu corpo de maneira que conheces tudo. Abrir uma garrafa de vinho e beber um trago. Cá, tu a bastar, enquanto o pai sobre a conhecimento de casa. Música As pessoas vivem mais do que isso. Sem bastardas. Não tenho bastardas na sua vida. Não. Não. O meu cão. Não é a bastarda de vez em quando. Não, é o pai de cima. E tu a alas? Olha para mim e dá-se uma garrafa aqui de bastarda. Não, isto foi com um batalhão do teu diatório. Agora sim, com a guitarra. Agora sim. Música Sim, na minha adolescência teria me desgastar-se. Só a paladela, aqueles esticos do cabelo. Estar sempre ao telemóvel, aqueles esticos do cabelo. Regocêntricos, aqueles esticos do cabelo. Eu apanho assim umas peças. Bastardiz de máxima. Eu tenho que ter 5 mulheres ao mesmo tempo. Não. Não. Já já vou achando uma bastarda. Ah, confesso que sim. Nós também temos os nossos mentes. Às vezes é sem querer. Às vezes é sem querer, porque eu nunca fiz por mal. Mas sim, já tive, assim, comportamentos irracionais. E desrespeitosa, até, queria. Mas pronto, assim fica a merecer um vinho também, não? E é uma marca de uma coisa. Gasta? Obrigado. Obrigado.